Música Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 6 Versículos 16 a 21 Ao cair da tarde os discípulos desceram ao mar Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum Do outro lado do mar Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles Soprava um vento forte e o mar estava agitado Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros Quando enxergaram Jesus andando sobre as águas E aproximaram-se da barca E ficaram com medo Mas Jesus disse sou eu não tenhais medo Quiseram então recolher Jesus na barca Mas imediatamente a barca chegou à margem Para onde estavam indo Imagine você Esses discípulos que tinham visto a multiplicação de pães Ficaram encantados com o jeito de Jesus agir A confusão que vinha na cabeça deles De repente Jesus quando eles atravessam de barco Aquele mar Ficam com medo porque Jesus se aproxima Eles estavam ainda num processo de formação De conhecimento das coisas Não estavam na maturidade plena da sua fé Que aliás só com a vinda do Espírito Santo Após a ressurreição de Jesus Seria alcançada E mesmo assim continuaram toda a luta de formação De até chegarem A maior parte deles chegou exatamente ao martírio Acontece mais ou menos conosco Nós precisamos aprender continuamente Na escuridão ou na agitação Nos mares da vida Ter a certeza de que De alguma forma ele se apresenta A grande luz no fundo de Todos os túneis de nossa existência Tem um nome Nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, Salvador, Luz do Mundo Existe esse nome E em Jesus ressuscitado Toda a escuridão Pode ser aclarada Pode ser vencida Que Deus nos ajude A viver o dia de hoje Nessa luz A luz que vem De nosso Senhor Jesus Cristo Inclusive porque No Evangelho Esse texto faz uma passagem Depois da multiplicação de pães E Jesus então Estará com eles na sinagoga de Cafarnaum Porque nós ouvimos que Eles atravessaram O lago de Tiberia De Zomar da Galileia Para chegar a Cafarnaum Aportaram ali em Cafarnaum E nós acompanharemos Na próxima semana Os ensinamentos de Jesus Na sinagoga daquela cidade Palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto